Mostrando aqui o que eu acabei de comprar e acabou de chegar, eu acabei de comprar uma balança digital dessa marca Gonil, eu aproveitei uma promoção que eu encontrei na internet e acabei pagando em torno de 73 reais por essa balança. A princípio, ela é uma balança comum, entretanto ela faz bioimpedância. Lógico que essa bioimpedância dela não é como um equipamento de bioimpedância que é calibrado. Essa bioimpedância dela é uma bioimpedância estimada. Os valores não são tão confiáveis quanto um aparelho de bioimpedância todo calibrado. Mas ela era uma chamada de balança inteligente. Aqui está o manual dela, onde tem um passo a passo. E eu vou só falar aqui o que ela mede. Através da leitura dela, vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ela mede, na verdade eu entro com algumas informações, então eu entro com a altura, eu entro com a idade. Ela tem um número de memórias, onde ela vai armazenar a altura e idade de 10 pessoas, de 10 perfis. E ela vai fazer a medida, ela mede a faixa de gordura corporal, ela mede ou estima a gordura corporal através da impedância. Ela estima a quantidade de água, a porcentagem de água, estima a porcentagem de massa muscular, ou massa magra. E estima a minha massa óssea. E ao mesmo tempo ela vai calcular esse valor de caloria, uma necessidade diária. E também o IMC, que aqui ela usa o inglês, que ela dá BMI. Ela faz isso automático. Então você, o manual mostra como você insere essas informações, você monta o seu perfil. Entrando com a idade, o sexo, aqui tem para você escolher, idade, sexo, altura. Ela vai medir o seu peso. Esses metais aqui não é de enfeite, são eletrodos, lógico que são eletrodos simples. E eles aplicam uma diferença de potencial, ela faz uma leitura até bem rápida. Que vai estimar esses valores seus de gordura corporal, de massa de água, massa magra, massa óssea. E a partir disso ele vai calcular a sua necessidade calórica e o seu IMC. Por isso ela é chamada de balança inteligente. Lógico, esses valores são estimados. Essa balança é bem simples. Não tem como falar que é uma medida muito precisa. Aqui no manual não traz, mas tem algumas recomendações antes de se fazer a bioimpedância. Recomenda-se não tomar muito líquido, principalmente duas horas antes. Você não praticar exercício, não tomar bebida alcoólica. Então, querendo ou não, para usar essa balança para uma medida um pouco mais fidedigna, seria ao acordar, você vai no banheiro, faz xixi, elimina um pouco de água e faz essa bioimpedância caseira. Porque a quantidade de água que tem no seu corpo, se você tomou álcool ou não, se você fez exercício ou não, interfere porque você perde ou ganha eletrólito. E isso muda a leitura dela, que já não é uma leitura muito precisa. E aquilo, quanto mais massa magra você tiver, ou seja, menos massa gorda, mais o seu corpo vai conduzir, ou melhor vai conduzir, ou menos vai impedir a passagem de corrente pelo seu corpo. A gordura é um isolante, tanto térmico quanto um isolante para essa passagem de corrente. Ela não é um bom condutor. Ao mesmo tempo, para aproveitar a compra e o frete, eu acabei comprando um adipômetro. O adipômetro é bem legal, ele é bem simplesinho, ele mede as dobras. E você, na internet, você acha esses modelos que medem essas dobras, esse adipômetro, se eu não me engano, eu acho que eu paguei 8 reais, quase 9 reais, e ele mede algumas dobras, e já tem modelos descritos na literatura médica e na literatura da anatomia, da educação física, onde você consegue estimar a sua gordura corporal, só fazendo uso desse aparelhinho aqui, que é baratinho, e os resultados, querendo ou não, são bons resultados, às vezes até melhor do que da impedância. Dessa balança aqui, lógico que um aparelho de impedância te dá um resultado mais confiável, às vezes mais confiável que os modelos para o adipômetro, que é bem baratinho. E ao mesmo tempo, também tem uma fita métrica, que ela é muito importante, principalmente para medir a circunferência abdominal e medidas de pescoço e tal. Essa é uma ferramenta básica, que eu acredito que ajude a monitorar o emagrecimento, ou você conseguir ter alguma medida para você quantificar como está o seu corpo. Eu acho bem interessante, como eu estou fazendo dieta, eu estou buscando um processo de emagrecimento, visto que o meu IMC, o meu índice de massa corpórea, está batendo 28,8, quase 29, que já é uma faixa de sobrepeso, trazendo risco à saúde. De abdominal, eu estou com mais de 105, que aumenta a minha chance de sofrer um infarto em mais de 10 vezes. Então, eu começo a me preocupar com isso, não só com a alimentação saudável, mas também com a minha saúde. E querendo orar, a minha vida acaba sendo um pouco sedentária, então medir isso e tentar reverter esse quadro, melhorar a minha saúde, é interessante, combinado com uma alimentação rica em probióticos e alimentos saudáveis. Então, eu só gostaria de mostrar essas compras, totalizando a balança e o adipômetro mais frete, acabou dando em torno de 113 reais. Esse adipômetro, aproximadamente 9, a balança, promoção, eu consegui por 73, tem modelos diferentes, você consegue encontrar na internet, a fita eu já tinha, e eu vou utilizar isso, vou monitorando o meu peso ao longo do tempo, tentando deixar de consumir refrigerante, muitos doces, e procurando uma alimentação mais saudável. Eu só gostaria de mostrar isso, que eu acho que, em busca de saúde, todos nós devemos correr atrás, não só da informação do científico, mas trazer isso para a prática também, seja na alimentação, em hábitos saudáveis, e sempre procurando um pouco mais de saúde.